Começa daqui a pouco aqui em Brasília a terceira conferência nacional para debater a igualdade racial. O evento vai reunir até quinta-feira cerca de 1.400 pessoas de todo o país. Negros, brancos, ciganos, todo tipo de raça e cultura reunidos para debater a igualdade. São cerca de 1.400 pessoas que vieram de todo o país para participar da terceira conferência nacional da igualdade racial. O tema da conferência é a inclusão racial para o desenvolvimento e a democracia no país. E a juventude negra é um dos assuntos que vão ser debatidos aqui. A minha perspectiva é muito grande. Apesar de eu estar ficando aqui uma semana praticamente em Brasília, eu acho que nós vamos sair com boas propostas e que com isso a CEPIR, a Secretaria Especial de Política para a Igualdade Racial, pode estar desenvolvendo essas políticas e elevando a perspectiva de atendimento às necessidades da nossa população. Na conferência também será debatido o Plano Juventude Viva do governo federal, que reúne ações para reduzir a violência contra jovens negros em todo o país. A importância dessa conferência para a execução do Plano Juventude Viva é qualificar. O plano já foi lançado no estado de Alagoas e está sendo lançado em outros estados prioritários com o maior índice de violência contra a juventude negra. E a importância da terceira conferência de promoção da igualdade racial é fazer a escuta qualificada e a sociedade civil, junto com os representantes dos poderes públicos, aqui nesta conferência, poder indicar para o governo brasileiro qual é a melhor estratégia para reduzir o problema da violência que vem causando altos índices de homicídio contra a juventude negra no país. Para chegar até o encontro nacional, foram realizadas etapas preparatórias nos estados. Esse conjunto de etapas construiu propostas sobre saúde da população negra, propostas sobre acesso à justiça e segurança pública, sobre educação de maneira geral, propostas sobre trabalho, sobre empreendedorismo. Nós vamos trabalhar, nesses dias, de 5 a 7 aqui em Brasília, um conjunto de quase 500 propostas do Brasil inteiro que tanto visam avançar nas políticas que já existem, como também trazem novas propostas de outras políticas para que o Brasil se torne esse Brasil afirmativo que o tema da conferência traz para nós.